A ponte que dá acesso às fazendas Gilbratá Campo e Clube e à Granja do Franklin foi totalmente coberta pelo alto índice de água que o rio Camaragibe tem recebido durante toda a noite da quinta-feira de 28 de abril. E com exclusividade o JG 40 graus registra nesse exato momento a ponte que foi totalmente coberta devido às fortes chuvas que sobrecarregaram o rio Camaragibe na noite desta quinta-feira dia 28 de abril. Confira algumas imagens.